Olá, meus amores! Tudo bom? Tio Dag de novo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar segmento, continuidade ao gênero diário, ok? Então, antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu likezinho e vamos pra aula, tá? Bom, na aula passada a gente falou um pouquinho, quase nada, sobre o gênero diário. E hoje nós vamos ficar um pouco mais na parte formal, né? Nas características, como funciona, o que é um diário, ok? Então, o que é um diário, né? Um diário é um gênero textual, né? É um gênero textual onde alguém escreve de uma forma mais intimista, né? Mais íntima, mais pessoal, pra si mesmo, né? É uma espécie de confessionário, né? Esse diário, ele possui algumas características básicas, né? Todo diário é feito em primeira pessoa, quer dizer, você mesmo escrevendo pra alguém, alguém hipotético, né? Se vocês lembrarem lá do exercíciozinho, da aula passada, né? Ela escreve meu querido diário, né? Então, ele é escrito em primeira pessoa, primeira pessoa do singular, o eu, né? E esse diário, ele é um registro pessoal, é um registro íntimo, né? É um registro individual, né? Onde eu vou falar sobre os fatos que aconteceram comigo no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? As coisas que aconteceram comigo, minhas reflexões, meus pensamentos, né? Minhas opiniões, ok? Cada um que escreve a sua, né? Dessa forma, esse diário, ele pode servir como um registro, né? Um registro do seu dia a dia e das suas reflexões diárias, né? Serve muito bem pra marcar o nosso tempo, né? O que que a gente viveu, o que que a gente passou. Semelhante às redes sociais, né? Como eu falei na aula passada. Mas, já que serve de registro, tem uma outra característica muito importante do diário, que é a data. A gente sempre coloca a data no diário, exatamente pra marcar esse tempo, né? Quando foi aquela reflexão, quando foi aquele fato. Funcionando quase como uma agenda, um lembrete, né? E já que esse diário, né, é pessoal, nada mais justo do que a gente escrever nele com uma linguagem simples, né? Nada mais justo do que a gente escrever nele com uma linguagem bem simples e descontraída, né? Linguagem simples, cuidado, não quer dizer que a gente possa estar escrevendo errado, né? Vamos dizer assim, de forma errada. Mas que você pode ter uma linguagem mais descontraída, mais simples, mais à vontade, mais do seu jeito. Sem precisar ser tão formal. Tão formal. E isso não dá direito a gente a escrever de maneira errada. Lembre-se, a escrita é sempre formal, né? Sempre com correção. Com correção gramatical, né? Mas de uma forma mais simples, mais descontraída, né? Sem precisar estar tão preocupado com formalidades, ok? E essas são as principais características de um diário, tá bom? Bom, a gente vai falando aqui essas características, né, gente? E às vezes fica um pouco vago, né? Então, na medida que vocês forem fazendo as leituras, vendo os textos, procurem observar essas características que a gente falou no texto. Então, o fato dele ser escrito em primeira pessoa. Olha lá, por que é escrito em primeira pessoa, né? Porque é você escrevendo pra você mesmo, né? O diário. Sou eu escrevendo, então, primeira pessoa do singular. Por que é uma linguagem simples, né? Porque sou eu escrevendo, hipoteticamente, pra um querido amigo, né? Pra uma pessoa querida, bem íntima, tão íntima que guardaria os seus segredos, né? Por que que são fatos do nosso dia a dia, né? Então, olha lá qual tipo de assunto no texto que está sendo tratado no texto, né? É uma coisa que aconteceu com a gente, é um relato de uma experiência, né? Ele está contando o que é a opinião pessoal. Então, o fato de ser intimista vai repercutir nos assuntos, né? A forma como a gente vai tratar esses assuntos, ok? Então, tenta observar essas características lá no texto, tá bom? Sempre. Eu vou postar junto com esse videozinho, as tarefinhas, tá bom? Uma leiturazinha de um diário. Lembre-se que a gente tem a postagem da aula passada. Uma leiturazinha também de uma atividade, né? Então, eu vou postar junto com esse video, uma tarefinha e uma leitura, ok? Beijo, cheiro, boa aula, boa semana a todos. Não se esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu likezinho. Comenta aí se você tem diário. Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você tem diário, faz diário. Deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Beijo e até mais. E só um lembretezinho, né? Gente, são... Por acaso, se eu não comentar, se eu não responder, né? As mensagens de vocês é porque é muita mensagem, gente. Vocês não têm ideia de quantas mensagens a gente recebe, né? Então, às vezes, a gente sempre precisa olhar as mensagens, fazer o registro de quem está mandando, de quem está fazendo as atividades, de quem está participando. Então, às vezes, acaba que não dá muito para estar respondendo todas as mensagens, né? Mas, se preocupe não, porque eu estou vendo todas e estou anotando todas, tá bom? Beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.